Na pescaria, lá em Boqueirão, na leve isca, lá tem de nação Lá tem cada minhoca, que calça de viração Eita, pra mim, eita, tem minhoca, com uma minhoca dança, que pega até tubarão Lá pra que minhoca, eita, que minhoca, com uma minhoca dança, que pega até tubarão Pesca na xerafa, fila, prancha, peca, não teme a barbela, quer se alimentar Se ela fala sem desirão, antes do ando ferrar Ei, lá vai, eita, tem minhoca, com uma minhoca dança, que pega até tubarão